Olha, então hoje vamos falar sobre a estratégia no Facebook. Já falamos no início do ano de estratégia das redes sociais. Portanto, a diversificação está presente onde está o meu público. Se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é no YouTube, de acordo com o social media. De qualquer modo, é incontornável para o negócio, na generalidade, estar presente no Facebook. Estar presente no Facebook ou no Instagram, necessariamente no Facebook, temos que colocar um budget para anúncios para chegar a mais pessoas de outro modo ao alcance. É muito baixo. Depois existem também os anúncios Facebook Leads. Isto que é um anúncio, que eu clico no anúncio e os meus dados são preenchidos num formulário automaticamente dentro do Facebook. Não tenho que criar nenhum site, é preenchido e o anunciante fica com os dados. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, vê só 3 segundos dos vídeos no Facebook. É muito pouco anúncio. Portanto, isto tudo foram exemplos de remarketing, portanto, publicidade sofisticada, que até com menos investimento ou com investimento de baixo, se for uma tática bem montada, eu consigo ter resultados interessantes. A publicação de conteúdos no Facebook pode-se fazer entre 3 por semana, a 3 por dia. Muito obrigada. Obrigado.